Apoie o canal Silas Mega se inscrevendo, ficamos agradecidos, vamos direto à notícia. Morre Nelber Soares, defensor do Cruzeiro no programa Alterosa Sport. Morreu, na madrugada de domingo dia 17 de outubro de 2021, o jornalista Nelber Soares, famoso por representar o Cruzeiro na bancada do Alterosa Sport, da TV Alterosa. A informação foi confirmada por amigos no perfil do próprio Nelber nas redes sociais. A causa da morte, entretanto, não foi informada. O jornalista será velado a partir das 12 horas, no cemitério Parque Renascer, em Contagem. Seu sepultamento está marcado para as 14 horas. Antes de integrar a bancada do programa esportivo, Nelber construiu uma carreira como repórter de polícia no antigo Diário da Tarde. Porém, foi na televisão que fez sucesso e ganhou o carinho dos cruzeirenses, que o tinham como uma voz ativa que defendia o clube. Além da Alterosa, ele trabalhou na Record TV. Não à toa, muitos foram os que foram às redes sociais manifestar apoio aos familiares e amigos de Nelber, além de lamentar sua partida. Deixe seu like e comente para que esta história não seja esquecida mais sim eternizada neste vídeo. Apoie o canal se inscrevendo, ative o sino das notificações, obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí